Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E cara, eu sei, a notícia é boa demais pra se acreditar Mas me dê esse voto de confiança antes de você comentar que eu sou um lixo que tá fazendo clickbait E antes de dar o seu dislike Cara, a notícia é oficial, por mais que seja difícil de acreditar A Blizzard, sim, a Blizzard, está trabalhando em títulos mobile para todos os seus IPs Sabe o que isso significa galera? Significa que Overwatch pode vir pra mobile oficial Warcraft pode vir pra mobile oficialmente Starcraft pode vir pra mobile oficialmente O próprio Diablo já vai vir pra mobile, isso já foi confirmado Então o cara é animador demais Ver uma empresa grande como a Blizzard Interessada em trazer versões mobile de seus principais jogos Cara, que é um grande acerto na minha humilde opinião Porque todos nós podemos ver de forma bem clara Que o mobile é uma máquina de fazer dinheiro Cara, em termos de jogos, tá ligado? Cara, tipo, por que a Nintendo faz tanto sucesso com o Nintendo Switch? Porque é um console portátil, cara Onde você quiser levar, você leva, tá ligado? E o celular é a mesma coisa Todo mundo hoje em dia tem um smartphone, cara Pelo menos a galera mais nova, digamos assim Talvez a galera mais das antigas não faça tanta questão Mas todo mundo hoje em dia tem um smartphone com Android ou iOS Isso é muito bom Tipo, vocês vão poder baixar um jogo no seu celular E levar pra onde você quiser E é isso que faz os jogos mobile lucrarem pra caramba E graças a Deus, a Blizzard está vendo isso hoje em dia Com o anúncio do Diablo Imortal E agora com o anúncio que todos os seus IPs virão pra mobile Pelo menos foi o que o produtor executivo da Blizzard falou E eu vou ler o comunicado dele que diz o seguinte Em termos de abordagem da Blizzard para jogos em dispositivos mobile Muitos de nós nos últimos anos mudamos de desktop para jogar muitas horas no mobile E temos muitos de nossos melhores desenvolvedores trabalhando em novos títulos mobile Em todos os nossos IPs E ele disse mais alguma coisa e abre aspas novamente Mas enfim Alguns deles estão com parceiros externos Como o Diablo Imortal Muitos deles estão sendo desenvolvidos apenas internamente E teremos informações para compartilhar sobre eles no futuro Também direi que temos mais novos produtos em desenvolvimento Hoje em dia, fecha aspas novamente Basicamente galera Ele disse o que a gente já sabe Os jogos que vão ser desenvolvidos Os jogos, versões mobile oficiais Digamos assim Dos seus IPs que serão desenvolvidos Podem ser desenvolvidos em parceria com outras empresas Como por exemplo o Diablo Imortal Que ele mesmo deu o exemplo Que está sendo desenvolvido em parceria entre a Blizzard e a NetEasy Mas também pode ocorrer da própria Blizzard sozinha Desenvolver um jogo mobile E isso é animador pra caramba Porque ela além de trabalhar com a galera que conhece jogos mobile Como a NetEasy por exemplo Que desenvolveu o Knives Out Que é um grande sucesso de Battle Royale ForteCraft Que é um grande sucesso de Battle Royale também Que mudou o nome recentemente Então eles estão trabalhando com a galera que conhece o mercado de jogo mobile E a partir disso eles vão aprendendo também Se bem que eles já sabem A Blizzard não é uma empresa novinha que chegou agora no mercado Tem um Hearthstone que ganhou a versão mobile oficial Então agora só falta ver a versão mobile oficial Tipo vou dar os exemplos dos seus principais jogos Overwatch, Warcraft, Starcraft, o Diablo está vindo Então cara Eu estou muito animado E eu acho que isso é muito visível Pela forma que eu estou mencionando essa notícia aqui pra vocês Eu vou deixar o link da notícia completa aqui na descrição Porque eu sei É difícil de assimilar É difícil de acreditar Por mais que eu esteja dando Essa notícia aqui pra vocês E esteja dando a minha palavra Que de fato é verídica Então eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem Lá no site Gamespot Que é um site grande É um site bem conhecido pela galera Então podem ter certeza que essa notícia é verídica O próprio produtor executivo da Blizzard Que transmitiu, que anunciou Essa delícia pra todos nós Então é isso galera Futuramente pode ter certeza Que mais empresas vão fazer isso A Ubisoft já está interessada em trazer Jogos mobile em forma de APKs de fato Ou então através de streaming A EA já anunciou isso A Microsoft já anunciou isso Então aos poucos as empresas vão se chegando mais Pro mobile Vendo que é uma forma de ganhar dinheiro É uma forma muito lucrativa Então eu espero que mais empresas Abram a mente Digamos assim Pra trazer seus principais jogos Pra mobile Imagina um Assassin's Creed Oficial saindo pra celular No mesmo dia de lançamento De console de PC Cara Nesse dia Eu vou Eu não sei como fazer Sinceramente Eu só sei que eu vou ficar muito feliz Porque Finalmente O nosso trabalho Como transmissor Vamos dizer assim De notícias Pra vocês Vai ter sido concluído Completamente Cara Que eu tenho certeza Que a galera Que faz vídeo pro YouTube Sobre jogos mobile O que mais a galera quer ver É isso cara Jogos mobile oficiais De franquias famosas Tá ligado E esse dia tá chegando Esse dia vai chegar de fato Mas é isso aí galera Esse foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe o like Compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho